No Vale do Jequitionha, dois estabelecimentos comerciais foram destruídos por um incêndio na cidade de Itaubim. De acordo com o Corpo de Bombeiros, não houve registro de feridos. E o Fantônio Peixe está chegando aqui para contar detalhes dessa ocorrência para a gente, Fantônio, por favor. Nicomédias, não houve feridos porque isso aconteceu durante a madrugada com os estabelecimentos fechados, duas lojas na Rua Belo Horizonte e também na Praça Tiradentes, em Itaubim, uma loja de acessórios e outra de roupas, além de uma loja de roupas e acessórios, além de uma loja onde funciona o espetinho, elas foram destruídas por esse incêndio. Há uma possibilidade de que o fogo tenha começado por conta de um curto-circuito, mas não se sabe aonde que aconteceu e aí o fogo alastrou rapidamente. A polícia militar foi acionada, imediatamente utilizaram um caminhão-pipa da prefeitura para começar o combate às chamas até que a equipe do Corpo de Bombeiros, que está em Araçuaí, chegasse até Itaubim. E aí a necessidade é que aquela BR-367 esteja em bom estado de conservação, não é Nicomédias? Para que as equipes possam deslocar rapidamente. Feito o trabalho de rescaldo, aí vai ser feito uma avaliação de prejuízos, a polícia civil esteve no local, fez a avaliação, vai ser feita uma perícia para identificar as causas do acidente e também aí uma possibilidade de ressarcimento dos prejuízos aos dois comerciantes que tiveram perda total, Nicomédias. E aí vem uma outra questão. As pessoas, ah, todo mundo quer uma unidade do Corpo de Bombeiros na cidade dele, só que não tem condição de se colocar bombeiros em 853 municípios. O que que há? O que que pode ser feito, Nicomédias? A gente tem falado muito disso aqui, que seja treinado uma brigada de incêndio, que a defesa civil, e aí que entra a defesa civil com a ação de treinar pessoas para intervir numa situação como essa, porque apesar de você ter um caminhão-pipa com mangueira, não é só simplesmente chegar, ligar a mangueira e despejar água. Tem uma técnica para poder fazer isso e evidentemente é o bombeiro que sabe fazer. Mas não se tem corpo de bombeiros. Você veja o caso de Itaubim, o bombeiro mais próximo está em, no caso, ou Almenara ou Araçuaí. Há um projeto, fala-se muito, de corpo de bombeiros em Itaubim. Tomara que a ideia avance. Mas enquanto isso, o que é melhor? Que se tenha uma equipe treinada no município para intervir numa situação como essa. O caminhão-pipa da prefeitura agiu rápido, conseguiu. Mas vamos esperar aí, Nicomédias, a investigação e pedir o pessoal para manter a manutenção da rede elétrica, observar, ao encerrar o expediente, tomar cuidado com os equipamentos elétricos, eletrônicos que ficam ligados, Nicomédias. É, Fã Antônio, o problema é o prejuízo que gera, né? A pessoa tem que recomeçar a vida do zero, comerciante perde produto, roupa que se queima, depois chega no outro dia, ainda tem que pagar a folha, né? A folha de pagamento, colocar ali em ordem, pagar os impostos. É muito triste ver tudo isso aí. E sobre as brigadas de incêndio, eu já endossei a sua fala aqui. Nós temos falado sobre isso, né, Fã Antônio? A importância de aperfeiçoar essa dinâmica de atendimento das forças de segurança em todos os aspectos, né? Também na área desse combate a incêndio, né? Nós temos falado disso aqui. Alguém vai nos ouvir uma hora, Fã Antônio. Mas a gente não quer o crédito, não, né? A gente quer só o benefício para a população. Obrigado, Fã Antônio Pesso, meu colega de Projeto de Lei. A gente fica pensando as coisas juntos, né, Fã Antônio? É, para ver se ajuda a nossa comunidade, porque a gente ama esse povo, né?